Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer alguns recebidos da marca Paris Siviera que eu recebi lá do site yourbeauty.com. Se vocês não conhecem essa marca, a marca Paris Siviera é uma marca de perfumes similares aos perfumes mais de grife. Eles não são contratipo, eles são mais inspirados. E eles têm a essência francesa, mas eles são produzidos em Dubai. Ou seja, são perfumes importados, mas de uma qualidade muito boa e de preço extremamente acessível. Vocês vão ver aqui que os perfumes que eu vou mostrar pra vocês estão na faixa de 30 a 50 reais. Então se você tiver entre 30 e 50 reais pra poder investir no perfume, vale muito a pena. Lembrando que vai ter cupom de desconto pra todos os perfumes da marca Paris Siviera, eu vou deixar aqui no box de descrição, tá certo? Vou deixar aqui no comentamento com o link pra loja. Vou começar com esse daqui que é o The Bright Life que é um inspirado no La Vie et Belle. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não achei esse perfume muito parecido com o La Vie et Belle. Eu achei que ele tem uma doçura que até lembra um pouco o La Vie et Belle, mas como eu falei pra vocês, esses perfumes não são contratipo. Eles são inspirados. Ele vai ter uma doçura que lembra um pouquinho o La Vie et Belle, mas ele tem uma característica super própria. Ele tem até um toque um pouquinho mais cítrico, alguma coisa mais, sabe assim, azedinha no meio do doce dele. E ele tem uma fixação ok, gente. Ele não é um perfume de fixar muitas horas, mas também não podemos esperar uma altíssima performance assim, né gente? Esse perfume está na faixa de 30 e poucos reais. Então é um perfuminho super gostoso pra você, por exemplo, você usar pra você ir pra escola, pra você ficar em casa. Se você tá, sabe aquele dia de domingo que você não tá querendo muita coisa, você tá querendo só ficar cheirosinha, termina o banho e coloca um cheirinho docinho, gostosinho, assim, pra você usar bem no seu dia a dia mesmo. Aquele perfume que não vai agredir. Aquele perfume que vai ficar um cheirinho super docinho, mas ele não vai chegar antes de você, sabe? Ele vai estar sempre ali, juntinho de você. Esse daqui é esse tipo de perfume. Não achei ele muito parecido com o La Vie Ebelle, mas ele tem uma doçura que lembra. Então vale ressaltar isso. Esse daqui, eu não digo que ele seria um contratipo do La Vie Ebelle, porque ele nunca passaria como um substituto do La Vie. Mas ele tem uma doçura que lembra o La Vie Ebelle e ele tem características mais próprias. Ele tem um toquezinho um pouco mais frutado, um pouquinho mais cítrico, um pouquinho mais refrescante também. Então é aquele docinho que é fácil de você usar, inclusive, no verão. Então se você gosta de um docinho, assim, bem suave, bem levinho, esse aqui tá super aprovado. Outro pequenininho que eles me mandaram é esse daqui, que é o Midas, que é inspirado no One Million. E esse daqui eu já achei bem mais parecido com o One Million do que o The Bright Life com o La Vie Ebelle. Esse daqui, ele tem aquele cheirinho que lembra bastante o One Million. Também tem uma fixaçãozinha de umas 2 horas e meia, 3. Só que esse daqui é aquela coisa, assim, muito, muito, muito mais leve do que o próprio One Million. Então se você quer um One Million, vamos dizer, light, pra você usar no dia a dia, pra você usar, inclusive, num dia quente, esse daqui também tá aprovado. Eu já passei esse perfume no meu irmão, gente, e quando eu passei esse perfume no Deco, eu passava por ele, eu ficava assim, Ai, meu Deus do céu, que cheirinho gostoso, que cheirinho gostoso, cheirinho gostoso. Ele é muito gostoso, gente. Gente, muito parecidinho com o cheirinho do One Million. Só que você nota que ele tem uma coisa mais geladinha. É como se tivesse, sabe assim, botado o One Million dentro da geladeira, e quando você espirra esse perfume, ele vem com aquele cheirinho docinho, aquele cheirinho amadeirado, docinho, gostoso do One Million. Só que ele tem um toque mais geladinho, ele tem alguma coisinha mais geladinha. Então, esse aqui é também muito gostoso pra você usar, inclusive, no verão. É uma opção de One Million pra você usar em dias quentes. Então, esse daqui tá bem aprovado também. Agora, eu vou mostrar pra vocês dois perfumes que eles me mandaram tamanho full size, né? O tamanho maior. Um deles foi esse daqui, o Madame Diane, que é similar do Misty Ocherie. Eu achei ele bastante parecido, gente. Claro que não vai ter toda aquela fixação, aquela projeção, aquela coisa toda do Misty Ocherie, mas o cheirinho dele eu achei bem parecido. E eu gostei muito desse perfume, gente. Eu já usei esse perfume pra ir trabalhar, eu já usei esse perfume pra ficar em casa, pra sair. Então, assim, eu achei muito gostoso. Esse já teve uma fixação melhor do que esses dois aqui que eu já mostrei. Esse daqui já fixou por volta de umas 4 horas, 4 horas e meia, assim, na minha pele. Teve uma projeção de mais ou menos uns 30, 40 minutos, assim, ele projetando legal. Depois ele ficou bem rente a pele. Mas eu achei muito legal. E eu já dei até uma boa usadinha nele, já dei uma abaixadinha. Eu achei fofíssimo esse frasco. E se você gosta do cheirinho do Misty Ocherie, você vai gostar desse aqui. Não é nada a ver com essa versão de 2017, certo? Esse Misty O de 2017 que tá lançando agora. Esse daqui, ele lembra aquele Misty O antigo. Ai, gente, é muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. E também é uma opção pra você usar o cheirinho do Misty O em ocasiões um pouco mais casuais. Assim, se você não tá querendo usar o seu Misty O, vamos supor assim, no dia a dia. Esse daqui é uma boa pedida. Porque ele parece pra caramba. E ele tem uma fixação ok. E agora eu vou mostrar pra vocês o último que eles me mandaram. Que foi um que, inclusive, eu já tive. Mas eu precisei dar de presente. Porque a pessoa ficou tão apaixonada pelo perfume. Que pediu, pediu, pediu. Ai, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu acabei dando de presente pra ela. E eu acabei agora pedindo um de volta pra mim. Que foi o Stand, Run, Fall, Stand, Repeat. Esse perfume é uma delícia, gente. Uma delícia. Dizem que ele é inspirado no 22V Men. Mas alguma coisa nele me lembra o Bvlgari Black. Sinceramente, me lembra um pouco o Bvlgari Black. Sabe aquela coisinha que lembra couro, que lembra baunilha? Tem um toque amadeirado, tem um toque um pouquinho aquático. Uma coisa, assim, bem refrescante, mas ao mesmo tempo sedutora. Ao mesmo tempo quente, ao mesmo tempo doce. É um perfume muito gostoso. E eu acho muito compartilhável esse perfume. Eu não acho esse perfume só masculino, não. Eu gosto muito de usar esse perfume também no meu dia a dia. E esse já tem uma fixação um pouquinho melhor do que o Madame D'Anne. Esse daqui já fixa entre 5, 5 horas e meia. Quase 6 horas na minha pele. É uma delícia, gente. Uma delícia. Eu gostei tanto que eu pedi esse de novo pra mim. E esse daqui, tipo assim, é favoritíssimo das meninas, né? A Carol e a Gabi, quando pegam esse perfume, elas não param de usar. Usa, 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 usa direto. Tanto que eu acho que ele tá mais ou menos por aqui, assim. E tem pouco tempo que ele chegou, gente. Tem pouquíssimo tempo que ele chegou. Eu achei uma delícia. Esse é um dos meus favoritos, sem dúvida, da casa Paris Vieira. Então, se você quer saber, entre os quatro que eu tenho daqui, o meu favorito dessa marca, Paris Vieira, é esse daqui. Tanto que eu já tive um e eu pedi outro de volta porque eu tava morrendo de saudade. Esse perfume é fantástico, gente. É muito, muito, muito gostoso. Também é uma versão bem leve que você pode usar no dia a dia. É um cheirinho super, super, super agradável. Super compartilhável. E eu achei fantástico. Agora, deixa eu mostrar pra vocês um brinde que eles me mandaram. Eu não sei se vai estar à venda, isso que eu vou mostrar pra vocês, se vai estar à venda no site também. Mas, caso esteja, eu acho que vale super a pena porque é uma mão na roda, gente. Eles me mandaram esse guia de perfumes aqui, de 2018. Aqui atrás tem propaganda de perfumes. Então, vocês vão ver. Ele fala sobre vários perfumes. Mostra aqui, ó, vários, 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 vários perfumes. O Scandal. Aí ele fala um pouco sobre a autora. Ele fala sobre a natura. Tem até a Verônica Cato aqui também. Ele fala sobre, assim, o boticário, a arte da perfumaria. Explica o que é nota de cabeça, nota de fundo, nota de coração. O vocabulário que a gente usa muito na perfumaria também. Alguns ingredientes usados na perfumaria. E o que eu achei interessante é que aqui nesse livro eles trazem um teste pra você fazer. Aqui, ó, tem o testezinho que você faz. Você responde essas perguntas. E dependendo do resultado, você vai saber se o seu estilo é mais casual, sedutor, romântico ou sofisticado. O meu foi um estilo mais romântico. E o que eu achei foi muito legal que eu vi que muitos dos perfumes que eu tenho na minha coleção estão aqui nessa categoria dos perfumes mais românticos. Deixa eu falar pra vocês alguns. Por exemplo, o Chanel Número 5, o Alaia, o Florá tem Blue, o Lodicee Pure, o All My Dallas da Women's Secret, o George Beverly Hills que eu já tive, o Jadon Joy, o Lily, tem o Rebel Glam, Light Blue, Live Irresistible. Ou seja, são vários perfumes que eu tenho na minha coleção que estão enquadrados aqui nessa categoria de perfumes românticos. E aí eu descobri que eu sou uma pessoa romântica. Olha que coisa linda. Além disso, eles mandaram também esse postezinho com a árvore olfativa, falando dos perfumes mais românticos, que são mais florais, o sedutor, que vai mais pro oriental, o casual, que puxa mais pro aromático, pro cítrico, o sofisticado, que puxa mais pro chipre, pro amadeirado. E aí ele dá algumas dicas, quais são as notas que tem nesses perfumes, eu achei muito, muito, muito legal. E tem me ajudado muito, gente, muito, muito, muito a estudar um pouco mais sobre esses perfumes. Porque quando a gente pega um perfume pra testar, a gente não apenas aplica o perfume na pele e vai... pronto. E agora vou dizer o que é que eu achei. Não é isso. A gente tem que sentir as notas, tem que ver se tem uma evolução. A gente tem que ver se dá dor de cabeça, se a pessoa que tá perto da gente vai se incomodar, se a pessoa vai elogiar. Como é que esse perfume se comporta num dia quente, como é que esse perfume se comporta num dia mais frio. Quantas horas esse perfume vai fixar, como é que vai ser a projeção. Ou seja, é todo um trabalho. Todo um trabalho. Esses aqui ainda estão em fase de teste, por isso eu não tô trazendo a resenha de nenhum especificamente. Se vocês quiserem a resenha de qualquer um desses aqui logo, é só vocês deixarem aqui no comentário, que aí eu vou fazer um teste um pouco mais aprofundado pra trazer pra vocês, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembra de dar o joinha pra mim. E lembrando que o link pra yourbeauty.com vai tá aqui embaixo, tá certo? Vocês vão ter desconto de 20%, mais ou menos, eu acho que é isso, nas compras dos perfumes da Paris e Vieira. E vocês também tem outros perfumes lá. Não tem só Paris e Vieira, gente. Tem perfumes de várias outras marcas também. E vocês podem usar o cupom pra fazer a compra de vocês, pra vocês terem desconto, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.